Olá, amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Thunder. Muito bem, hoje é segunda-feira e a gente passou por uma semana muito louca, né, bicho? Eu fui muito louco a semana, né, aliás, os dias têm sido muito loucos ultimamente. Eu passei por algumas aventuras interessantíssimas, né, uma delas foi que a gente ia fazer o programa aqui na segunda-feira passada, mas daí houve um probleminha. Daí a gente passou o programa para quinta-feira, daí houve um puta de um problemão. A gente ia fazer o programa com o Sérgio Brito, dos Titãs, e daí parece que rolou uma chuvinha. Essa chuvinha foi suficiente para derrubar a energia do bairro inteiro, e o bairro ficou aqui às escuras, e aí a Enel não resolviu o problema, e demorou um tempão, a ponto de ficarem aqui, sei lá, 12 horas sem energia elétrica. Então não conseguimos fazer o podcast na semana passada, mas estamos aqui hoje para quê? Para atendê-los, é isso mesmo. Então hoje a gente trouxe um convidado muito especial, ele foi ver um tabaquinho, mas já volta, e a gente está esperando ele chegar aqui, é o Bento Ribeiro. Conheci o Bento em 2011, lá na MTV, no meu terceiro retorno à emissora, quando eu cheguei para fazer o programa do VMB, existia um programa que chamava Furo MTV, e eu já era fã do programa, entendeu? E daí, cara, eu queria conhecer o pessoal, eu queria conhecer ele, era na Calabresa. E eles foram muito simpáticos, muito simpáticos. E nas primeiras férias de um deles, eles me chamaram para fazer um dia. Eu falei, ah, que legal, vou apresentar o Furo. Daí, bicho, virou uma prática, assim, eu passei a substituí-los. Nas férias do Bento, eu entrava no lugar dele, nas férias da Dani, eu entrava no lugar dela. E eu comecei a pedir para fazer parte do programa, cara. Foi uma delícia, assim. Eu lembro que, em 2013, quando a MTV estava já, assim, agonizando, né, respirando por aparelhos, o meu clássico MTV tinha acabado, não fazia mais programa de música, era só o Furo. E daí eu ia lá fazer o Furo MTV todo dia, bicho. Era demais, bicho. Chegou o nosso convidado, que beleza, está aí, muito bem. Olá, Bento Ribeiro, como vai você, meu amigo? Tudo bem? Coloca o seu fone de ouvido. Olha aí, que beleza. Começou? Não, eu quero saber, sim, queria saber o seguinte. Desculpem a minha ausência. Não, não, imagina, imagina, você está super no horário. Olha só, você conseguiu? Consegui. E conseguiu realizar? Consegui. Ah, que beleza, que beleza. Quer uma balinha de menta? Tem. Tem, tem, quer? Eu quero. Ai, que beleza. Tem uma boca nervosa. Não, um pouquinho de menta. Você vai fazer um pouquinho de... Comprando o kit completo aqui. Que beleza, que beleza. Vamos falar dos benesses? Do cigarro? Dos malefeitos de cigarro? Não, as benesses. Não, mas então, é tipo aquele negócio do... Aquela música resume perfeitamente a minha relação com o cigarro, com esse tipo de cigarro agora, porque eu fiz uma... Sossego? Não. Sossego. Não, não é essa. É aquela... You got a friend in me. You got a friend in me. Scooby-doo-doo. You got a friend in me. Porra, às vezes, cara, é só um cigarro. Não conhece essa música. Ah, claro que conhece. Desculpa, não conheço. Não. Tu conhece? Não, não conhece. É a trilha sonora do Bob Esponja? Para. Porra. Você já assistiu o filme do Bob Esponja? Não, não vi. Você não viu a longa-metragem? Eu não sou muito do Bob Esponja, sem dúvida. Cara, a longa-metragem do Bob Esponja é uma experiência de sério, que é sensacional, é maravilhoso. Ele no fundo do mar, né? Ele não vai para a praia numa hora? E aí mistura com a torre? Em algum momento, sim. Ele desidrata, inclusive, né? Ele desidrata. Mas essa é do Toy Story, porra. Do Toy Story, lembra? Toy Story 1. You got a friend in me. E tem um cigarinho? Não. Eu sei que quando a gente se conheceu, nós dois fumávamos, né? E daí a gente começou a entrar numas assim, ah, vamos parar de fumar. E aí eu lembro que eu comprei o cigarro eletrônico. É, tu me deu um presente, a gente estava até falando. Eu ficava muito, eu ficava muito, assim, tipo, ah, agora sim eu vou conseguir. Quem me passou isso foi Vivi Pares, a Viviane. Trabalhava na MTV, hoje trabalha no programa da... Aquela loirinha linda, muito bacana, inteligentíssima. Hoje? É, como é que ela chama do SBT? Como é que ela chama? Ah, do SBT, Chirazade? Não. Eu não sei quem é. Programa infantil, Eliana. Ah, Eliana. Ela trabalhou hoje no programa da Eliana. E daí, assim, ela falou assim, Tandeiro, cigarro eletrônico, o grande lance. Comprei o cigarro eletrônico. Eu lembro que eu causei polêmica que eu fui no Jô Soares. Com o cigarro eletrônico. Daí, teve aquele momento, assim, que você é entrevistado, né, pelo Jô. Depois você vai pra plateia porque tem um segundo entrevistado. Daí, eu tava na plateia e saquei o negócio e... O Jô parou a entrevista e falou, mas que cara de pau, Thunderbird, você tá fumando no meu estúdio? Eu falei, não estou fumando, estou vaporizando. Daí, eu voltei pra entrevista pra falar sobre as benesses... Aí, todo mundo pergunta, né? Do vape. O que que é? Vape? Vape. É, igual cigarro, só que... Só que não. É, mas todo médico fala que é pior, né? É pior, é pior. Depois eu descobri isso. Mas naquela fase eu tava tão empolgado que eu falei, quer saber... Essa é a solução. Mudar de presente pro Bento. Não deu certo, né? É. Não é a mesma coisa, né, Bento? Então, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é. Não é. E você começa a ficar muito mal... Você também... Você ficou com aquela noção que... Já que não é cigarro, você pode baforar isso em todos os lugares do mundo. Eu fumei no avião. Você já fumou no avião? Quando eu tinha isso, eu fumava em todos os lugares. Eu fumei no centro médico, centro cirúrgico. É, eu ficava assim, ó. Não podia, mas aí eu aproveitava o momento que não tinha ninguém olhando. É, claro. E tentava fazer o vapor dissipar ao máximo, saindo pra não... É, pra não parecer que o ambiente tá tudo evaporado. É, eu fiz muitas irregularidades com esse... É, então... Até a hora que eu falei, isso aqui é uma enganação. Até que o médico falou pra mim. Cara, é muito pior. Volte a fumar, se for o caso. É. E aí, o que eu fiz? Parou. Voltei a fumar. E demorei mais um bom tempo pra... Eu só parei de fumar, Bento, porque ao deitar... O barulho do... Olha. Eu falei, velho, tem uma coisa errada. Que isso? Eu tinha que parar. Mas tu é meio atleta, não é? Não. Não sou atleta. Não é? Não, o atleta se dedica integralmente à prática desportiva. Eu sou um cara que pedala de vez em quando. Eu sou um passeador de bicicleta, cara. Imagina. Mas o senhor vê os filmes do rock, por exemplo? Sim. Os antigos, né? Eu vi o primeiro, eu acho. Então, no primeiro tem isso. Tem. Quando ele começa o treinamento intensivo pra luta, ele fala, você para de fumar nesse período, entendeu? Do treinamento intensivo. Claro que é um filme de 1970. É, eu acho que mudou um pouquinho. Mas assim, quer dizer assim, quando ele só treinava pra manter, ele ainda fumava um pouco, né? Mas quando era o treino intenso, corta o cigarro, entendeu? Mas naquela época que a gente fumava, eu pedalava. Eu pedalava e parava pra fumar. Então, assim... Tu ainda pedala, né? Sim, mas agora sem fumar. Mesmo porque passaram-se 10 anos. Então agora tá mais difícil ainda. Sabe o que eu fiz hoje? Eu, inspirado por quem? Bento. Bento Ribeiro. É mesmo? Sim, eu vi um vídeo seu no Instagram de você fazendo exercícios físicos numa pracinha. Ah, tá. Isso aqui, ó. É pra sua flexibilidade nos joelhos e tal. Achei fantástico, me inspirou. Hoje eu fui no primeiro dia na academia. É mesmo? É mesmo, cara. Tu começou a ir na academia? É, mas não é da pracinha. Ah, sim, é a Real. Eu fui numa academia mesmo. Não chama Real. Real é a nossa pizzaria lá. Eu fui numa outra academia, eu não vou falar a marca porque eles não me deram patrocínio. Então eu não vou falar a marca. Eu vou... Você vai na academia? Naquela Smart Fit. Ah, você vai lá? É, eu vou na Smart Fit. Eu vou nessa. É de graça? Hã? É de graça? Não. Você paga? Eu pago, eu pago. Você tá falando o nome dela aqui por quê? É. Você é um cara legal, né? Você é um muito cara legal. Sempre ajudou as pessoas que precisavam, né? Eu vou nessa porque a March é igual o McDonald's, só que a academia, né? Tem tudo quanto é lugar. É mesmo? É igual o McDonald's. É o realmente, é o, como é que é? É o bizarro, a versão bizarro do McDonald's, porque tem em todo lugar, só que é uma academia. Não é fast food, mas tem tanto quanto o McDonald's. Já frequentei essa academia. E, assim, é interessante o sistema deles, porque realmente os custos ficam mais baixos, né? Não tem professora. Mas, pela lógica, às vezes você falar do produto estimula, né? Ah, então. É, pois é. A galera via. Tá rolando. Tá rolando. Então, eu fui lá, voltei hoje, primeiro dia. Amanhã eu vou ficar dolorido, né? É sempre assim. Depende de quanto você fez, né? Eu sou um cara que ficou competitivo, né? Eu sou competitivo. Mas não é bom você, no primeiro dia, você precisa exagerar, né? É péssimo, é péssimo. Só que você fica empolgado, porque... É, você quer saber. É. É foda, é foda. É foda. Você precisa ir todo dia. Vai chegar dia e você não vai querer ir, né? Não, eu não vou todo dia. Todo dia não, três vezes por semana, tá bom, vai. É, tipo isso, eu acho que é. Três, quatro vezes. Esse é o meu objetivo. Três dias por semana. Porque três dias por semana eu pedalo. É, aí você intercala. É, pra não forçar a barra também. Então, hoje eu fui lá, fiz perna. Foi muito bom, muito bom. Legal, legal. Parabéns. Obrigado. Parabéns, parabéns. Tô com uns probleminhas, né? Tô indo no osteopata, o doutor Caio. É, né? Ele tá me ajudando. Osteoporose? Não. Osteoporose é uma doença. Osteopato é uma ciência. Osteopato, ele coloca você no lugar. Sabe assim? Ah, tá. Torções. Murros. Certo. Choques. Choque, também. É. Brrrrrr. E usa um outro lance que é, ele usa ultrassom, ele usa choquinhos. Uau. E o negócio de calor, é bem louco. Caramba. E ele falou assim, entender? Eu falei assim, eu sei o que você vai dizer, doutor. O que eu vou dizer? Que eu não posso ser carteiro. É isso que eu ia dizer. É porque eu tenho os ombros caídos, né? Ah, é? Eu tenho os ombros caídos. A bolsa do correio cai. Mas é porque você está numa posição que você está normal. Não, os seus ombros, por exemplo, são atléticos. Não, é meu ombro. O meu ombro está na mesma situação que o teu. Não, imagina. Não, imagina. Você é um atleta. Você sim é um atleta. Eu não tinha ouvido falar dessa de ombro caído. Ombro caído. Então, os meus ombros caídos provocaram uma situação... Isso é uma condição que o cara apontou em você. Você sofre de ombros caídos. Não, não existe essa denominação de ombros caídos. Eu sei que os meus ombros são caídos. Então, ele está colocando no lugar. Claro, você tem que... Olha aqui. Olha aqui. Ah, então eu tenho essa condição de ombros caídos. Você tem isso também? Tenho. Terrível, né? Tem que corrigir. Para mim, ficar nessa posição que eu estou agora é um exercício. Porque a minha posição natural seria assim, ó. É assim. Com uma puta corcunda nas costas. Mas eu tento me corrigir. Na rua eu ando muito assim também, ó. É. Então, mas é porque a gente é tímido, né? Isso quer dizer timidez? Acho que sim, viu? Acho que também psicológica... Neurocientista. Falou isso para você? Falou isso para mim. Psicologicamente, eu como um pouco... Só um leigo, né? Na psicologia, não sou... Você não estudou psicologia? Eu pensei em ter ouvido que você tinha estudado psicologia. Não. Não? Não estudei nada. Você estudou teatro? Então, nada. Você estudou teatro? Estudei, me formei, né? Você falou assim, quer saber? Vou fazer teatro. É, não foi. É, foi. Foi assim? Não, foi mais ou menos assim, né? Eu era muito... Meio... Vagabundo. No bom sentido, né? É. Acho que sim, né? Mas aí, eu não queria fazer nada na época, né? E meus pais estavam super putos já. É. E queriam que eu estudasse alguma coisa. E ele tentou te levar para a literatura? Meu pai? É. Não. Nunca falou assim que não. Por que você não experimenta escrever um livro? Não. Ele não botava essa fé em mim. Eu sofria muito bullying. Meu pai? É. Pode falar o nome do seu pai? Pode, claro. Eu sofria bullying. Um escritor chamado João Baldo Ribeiro, né? É um ponto escritor. Não é só um escritor. É um dos maiores escritores da nação brasileira. Verdade. Pouco valorizado. É mesmo? Eu acho muito valorizado. Eu acho um pouco valorizado aqui. Um pouco. Eu achei muito foda, cara. Podiam ter mais adaptações, né? As coisas deles. Sei lá. Mas tudo bem. Ok. Vai saber, né? É. Mas acontece que quando eu estava crescendo, né? Sim. Então, meu pai, ele sofreu muito o abuso, né? Do meu avô. Sim. E por consequência, eu acho que ele tinha umas coisas muito mal resolvidas. Psicologicamente falando, com o meu avô. E eu acho que, como o meu avô interferia muito na criação dele, né? Assim, negativamente, né? Meu pai meio que achou que a ausência quase que total, nula, mas menos a opressiva, era o melhor jeito de não influenciar negativamente na criação. Mas não era exatamente assim, né? E aí tinha... É impossível nenhuma pressão. É. A pressão era mais pra eu querer fazer alguma coisa. Eu acho que o meu jeito de me rebelar contra... Família, meu pai, era não fingir ou alimentar uma falta de interesse geral em tudo. Essa era só rebeldia adolescente. É. Tipo, não quero fazer nada. É, não quero estudar, não quero fazer nada. Só, sim. E meu avô obrigava o meu pai a ler, né? Desde pequeno, os clássicos dificílimos, né? Imagina, Dostoiévski. Ah, ah. Sim. E tinha uns castigos horríveis também. Tinha uns o quê? Uns castigos horrorosos. Tinha uns castigos? Ah, brutos. Meu pai contava essa história pra gente. Ah, tá. Você não presenciou isso. Não, eu não cheguei a presenciar. Não. Mas, porra, uma vez ele... Eu sabia, seria macro, seria uma situação bastante... É, sim. Mas ainda existia. Pouca relação que eu lembro existia uma... Não era normal, entendeu? Sim. Não era uma relação de pai, filho. Por mais estrita que poderia ter sido, não era... Tinha sempre um clima meio pesado no ar, né? Saquei. Austero. E aí, eu acho que meu pai queria que meu avô visse, tivesse visto o progresso dele. Olha aí, eu aqui, ó. É. Tô fazendo exatamente o que você não fez por mim. Isso. Lógico. E eu consegui as coisas que você passou a vida inteira tentando conseguir. Olha que eu consegui. E você não conseguiu. Saquei. Ele queria esse momento, tenho certeza, quase que absoluta, entendeu? Mesmo que fosse um momento que não... Pra resolver a gestalt dele mesmo. Ah. É. Esse castigo eu lembro que ele contava isso, que era... Meu pai brincou na grama, pá, e ficou se coçando, né? Normal de criança, né? Aí meu avô botou ele, porra, nu. Passou enxofre no corpo dele. Botou ele nu no sol. Uau! Pegando sol, que ele poderia ter morrido. Ele falava isso. E foi um castigo? Isso era um castigo. Fora as porradas de cinto com a parte do metal, né? Uau! Ele contava isso, dele rolando no chão, meu avô, pá, batendo com a fivela do cinto. Nossa, Quentin Tarantino. É. Uau! Os tempos foi... E também um, ou um outro também que eu lembrei, ó. Caralho... Eram outros tempos, né? Outros tempos, sem dúvida que saíram outros tempos. Em 1940, sei lá, quando... Era uma coisa estranha mesmo. E quando ele tinha frieira, aí eles pegavam um limão, botavam na chapa esse limão, até o limão fazer aquele... e aí segurava o meu pai e esfregava esse limão na frieira. Mas por quê? Acho que era um método de cura da época. Acho que era uma péssima ideia, né? Péssima ideia, né? É, então, eram coisas meio cruéis, né? Ele era obrigado a dar o salário dele. O primeiro salário que ele recebeu, ele era obrigado a dar 70% pra minha tia. Eram assim, paradas assim, tipo, brutas. Austeridade. E aí eu acho que ele tomou a rota em que ele não queria interferir, mas ao mesmo tempo ele queria que eu naturalmente tivesse as mesmas aptidões que ele teve, entendeu? Mais ou menos. Entenda, os pais sempre projetam nos filhos, eu acho. Acho que é uma coisa meio que natural, assim, tipo, ah, eu tenho expectativa, né? Imagina. Expectativa, acho que qualquer pai... Você é pai? É, verdade. Você é pai? É. Então, assim... Eu mandei o meu filho bem pra longe, porque eu não... Tô brincando, né? É que ele naturalmente, ele mora lá na Alemanha. Ele mora bem longe. É, ele mora lá. Você vê de vez em quando, assim? Então, a mãe dele vem pra cá umas três, quatro vezes por ano. Eu tento ir pra lá também. Legal. A gente tenta fazer esse mix aí. Eu já vi umas fotos dele com você. Fora falar, né? Pelo WhatsApp e tal. Ele mora lá? Mora lá. Mas fala português? Fala. Pô, que legal. Fala. Ele vai num colégio que é metade português, metade brasileiro. Ah, sensacional. Ó, metade alemão, metade português. Entendi, saquei. E você acha que ele já tem aspirações artísticas? Não, ele é muito diferente de mim. Ele é? Não tem nada a ver. Entendi. Assim, fisicamente parece, né? Mas... Parece. Mentalmente é outra vibe, assim. Ele é super metódico, né? Organizado. Ele quer tudo no lugar, entendeu? Ele é bom com número e cálculo de resolver super rápido as coisas e eu sou péssimo com... Ele vai ser um cientista, você acha? Talvez. É possível. Sem expectativas. Ele não gosta muito de aparecer em foto, ele fica puto no seu posto foto dele. Sem passar pelo crivo dele. Claro, lógico. Mas eu também. É, ele não gosta. Aquelas vezes que você fazia isso comigo, eu também ficava meio contrariado. Eu nunca fiz isso. Se você fazia umas fotos, umas selfies, sem eu saber, lá no Furio MTV, postava e daí... Eu ficava assim, poxa... É mesmo? Não, eu tô brincando. Eu nem tinha esse... Você sempre foi um cara muito educado. Você sempre foi um cara muito, muito educado. É, tu acha? É, Bento. Eu sei disso. Convivi com você. Obrigado. As primeiras vezes que nos encontramos, eu falava assim, esse cara tá me tirando. Mas daí eu percebi que não, era o seu carioquês mesmo, assim, uma coisa de carioca e tal. E assim... É, as pessoas acham que eu tô sendo sarcástico o tempo inteiro. A gente falou isso. Já, porra, todo mundo me fala isso. Pô, eu posso estar brigando com alguém, uma briga séria, a pessoa ria. É tipo uma notícia horrorosa em entrega. Eu nunca poderia ser um cara que entrega notícias ruins, tipo, pra alguém. Porque as pessoas iam pensar que você tá batendo no longa. É, ou que eu tô brincando com elas, ou que eu tô sendo sarcástico, entendeu? É, olha, a sua família, infelizmente, morreu num acidente. Para, para, tu tá zoando, né? Não. Entendi. É, e aí eu tomo... Você usa isso a seu favor, obviamente. Eu não sei como, é assim, é o meu, é o meu... Mas eu acho que você usa, o seu humor é assim. Mas é porque são as coisas que eu falo, às vezes, né? Tipo, são sarcásticas, às vezes. Não é por causa da... Eu não faço uma... É uma ironia, assim, uma coisa assim. Você consegue fazer o humor politicamente correto, por exemplo. Ou a total falta de humor. Cara, quando você vai numa pracinha pública e faz aqueles exercícios. Pô, um monte de gente reclamou desse vídeo. Cara, eu achei maravilhoso esse vídeo. Falou, porra, a única coisa que eu fiz foi usar mal os aparelhos da praça. Só isso. E aí umas pessoas, porra... Eu achei sensacional. Tem gente que realmente... Eu sempre debochado, né? Tem gente que realmente precisa desses aparelhos. Eles são pra senhores, pra gente velha e pra gente deficiente. Também você tá aí zombando. Eu não tava zombando de nenhuma dessas pessoas. Tava fazendo tipo uma piada como um cara que não soubesse usar. Exatamente. Eu achei hilário, eu achei fantástico. Aliás, você aí em casa, você tá aí em casa e tal, tá assistindo a gente. Ou tá no carro, tá ouvindo a gente e tal. E falou assim, ah, eu queria fazer uma pergunta pro Bento. É simples. Sabe como? Pelo Superchat. É isso, né, Gabriel? Superchat, né? Tá ativado o Superchat aí? E também tem o Pix, não é isso? Tem o Pix também? Mas tem o... Tem o... Como chama lá? O... QR Code do Pix? Tem aí? Ah, então tá facílimo de fazer uma pergunta pro Bento. Estamos guardando aqui as perguntas pra gente... Você me ajudar nessa entrevista, porque eu fico nervoso. Quando eu tô me entrevistando amigos, eu fico nervoso. E quando eu sou fã da pessoa... Cara, eu fico mais nervoso aí. Não tem vergonha nessa cara, não. Cara, você não tá entendendo. É assim, é realmente assim, a admiração. Daí assim, eu tava contando que quando eu cheguei lá na MTV, em 2011, era a minha quarta passagem pela MTV, cara. E assim, a primeira passagem foi de uma Disneylândia, assim, tipo... Delícia. A segunda foi muito problemática, assim, que eu tinha... Eu tinha sido o traidor do movimento da MTV, tinha ido pra Globo, tinha me vendido e tal... E drogado e tal... Entendi. E daí eu fiz o Contos de Thunder, que era aquele programa que era muito louco... E as pessoas... E era tenso. Fiquei lá um ano e me mandaram embora. Essa foi a única vez que eu fui demitido. Te mandaram ir embora? É, me demitiram. Contos de Thunder era o melhor programa, né? Eu fui demitido pelo André Weisman. Ele me chamou na sala dele e falou assim... Então, você está demitido. Eu falei assim... Mas como ele... Demitido? Não tem mais programa. Pode ir embora. Eu falei... Eu vou me vingar. Eu me vinguei mesmo, inclusive. Você vingou? Eu me vinguei. Tá lá no livro. Tá na minha biografia. A vingança foi maravilhosa. Sabe aquele filme Ed Wood? Sim. Do Tim Burton? Claro. Eu acho o melhor filme dele. Assisti milhares de vezes. Nessa época, eu tava assistindo todo dia esse filme. E tem ali alguns momentos que o Bela Lugosi fala assim... É... Assim faz a indústria. Primeiro eles te pegam. Te mastigam. Depois te cospem. E eu peguei esse diálogo. É um monólogo que ele faz quando ele sai da primeira internação dele. É um monólogo gigante, assim. De um gigante. De uns dois minutos. Eu cortei esse pedaço em áudio. Eu ficava ligando pra casa do André Weisman. E colocando essa mensagem na Secretaria Eletrônica dele. Durante, sei lá, semanas eu fiz isso. Foi maravilhoso. Foi a minha vingança. Bom... Eu voltei depois, nos anos 2000. Sim. Daí tinha aquela coisa... Ah, mas será que o Tandu... Será que ele não vai... Tinha aquela desconfiança. Quando eu voltei em 2011... Cara, eu voltei pra falar de música e tal. E... Tava feliz demais por ter voltado de novo. Puta, foi tão legal. Daí encontrei uma turma de VJs muito bacana. Me dei muito bem com as pessoas que estavam trabalhando lá. Aham. Isso foi muito legal pra mim. E uma das pessoas com quem me dei bem foi você e Dani. Fui muito bem recebido. Lembro das participações que eu fiz que foram deliciosas. Eu adorava fazer programa. Eu chegava na sua chefe e falava... Deixa eu fazer o programa. E ela assim... Ah, Tandu... Tá bom. De vez em quando a gente vai te chamar, tá? Obrigado por me chamar. Sim. Valeu. A Lilian. A Lilian. A Lilian Marantz. Muito brava. Ela era brava, né? É, então... Ela era super brava. Aliás, eu quero aproveitar aqui... Beijo, Lilian. Tchau. Só pra dizer que... Sim. Como eu sempre... Tô sempre nesse registro, às vezes meio... Sarcásticozão. Cusão, né? Mas eu vou te falar... Lílian. Cara, você foi uma pessoa que realmente me deu uma entrada lá na MTV, né? Eu não sou dessas, desse tipo de pessoa de ficar... Você abriu as portas pra mim, não sei o que lá. Porque a relação é de mão dupla, né? É tipo assim, ninguém mantém alguém só por manter, porque foi com a cara da pessoa. Que eu te ajudava. É, porque eu tinha uma relação mútua onde eu ajudava você e você... Me ajudou também, era uma... Então, mas mesmo assim, eu aprecio a oportunidade que me foi dada, né? Na época, por você, exatamente, entendeu? E eu acho que eu não deixei isso claro, né? Na vida. Então... Agora tá bem claro. É, só pra dizer isso. E eu agradeço realmente a oportunidade que me foi dada na época por você. E foi você que eu sei, né? Então, é isso. Eu lembro que eu trabalhei com a Línea 10 anos antes, quando eu fiz o Dance e o Clipe. Ela me dirigiu. E eu lembro que ela gritava muito no ponto, assim. Era uma coisa meio... Tipo assim, uau, uau, uau. Ela gritava muito, assim. Ela era muito nervosa. Nessa época que a gente trabalhou, ela era a chefe de departamento. Então, ela não dirigia a gente, né? Porque o nosso diretor era o Marcelo Bota. Ah, eram tantos. E o Gabriel. Não é isso? Nessa época, acho que sim, né? Acho que é. Que você tava lá, né? Porque passaram vários, né? Ah, é? Por lá, é. Eu lembro do Gabriel e do Marcelo. Ah, tinham vários, né? É mesmo? É, a gente rotacionou uns... Equipe técnica junto com o diretor, mas no mínimo umas cinco vezes. É mesmo? É, tudo. Cinco, seis, é. Então, quando eu entrei, a coisa ficou boa, então, né? Porque ficam só os dois, né? E logo depois, acabou a MTV, né? Três anos depois. Três anos depois. Três anos depois. Depois você entrou? Dois mil e onze, doze e treze, né? Olha. É. Entendi. É. Não, tá bom, mas eu achei que tinha durado menos tempo. Não, é que passou rápido. Você não viu o tempo passar. Passou rápido, minha, nessa época. Era um programa que você gravava. Ia ao ar cinco vezes por semana, é isso? É, cinco vezes, né? Quatro vezes por semana, na sexta-feira, tinha os melhores momentos, é isso? É, passava todo dia e sexta-feira tinha os melhores momentos, eu acho, né? Sábado e domingo eu não tinha. Sábado e domingo eu às vezes reprisava. Então, na segunda, na quinta e na sexta tinha alguma coisa dos melhores momentos. Mas era muito divertido aquilo, cara. Eu lembro que assim, quando eu fazia, que tinha reunião de pauta. Certo. Então a gente chegava, tipo, meio-dia, né? Eu odiava essa parte. Você odiava? Eu odiava. Eu adorava essa parte. Eu adorava. E você se mexia em todo o roteiro, achava aquilo sensacional. É, mas tinha... O negócio é que toda a equipe, né? Da técnica, todo mundo se sentia no direito de mexer no roteiro, né? Isso me irritava um pouco. Ah, é? Nem é. O cara que cortava junto com o diretor, todo mundo queria, sabe? Ou que entrasse tal parte, ou que não sei o que é lá, entendeu? Sendo que, porra, às vezes podia deixar mais a redação final da coisa pra nós dois. Teria evitado, aliás... Pra vocês dois. É, teria evitado, aliás, inúmeras dores de cabeça, meio processuais, que não foram culpa da gente, mas sim culpa de preciosismo, ou de roteirista, ou de técnico, que queria que entrasse tal coisa. Que foi meio problemática. E a coisa é a que foi... Ah, eu lembro de umas polêmicas. Não foram muitas, é, não foram tantas, assim, pelo menos foram mais ou menos extrapoladas, não foram... Eu lembro da professora, isso foi em 2013 já, eu acho. É, então, nesse momento... Que eu fui uma notícia de uma professora da USP que tinha sido horrível, e eu falei que ela tinha sido horrível, e daí foi um texto do... Foi um texto do... Não lembro de quem. E daí alguém ligou lá, e alguém atendeu, e falou assim, então, vocês do furo me te vi, sou... Então, eu quero dizer o seguinte, sou advogado da professora, mas quero que vocês se desculpem. E daí eu lembro que eu fui lá e me desculpei. Porra, eu também gravei um texto. Eu ia pedir desculpas por ter chamado a professora de escrota. É isso, desculpe, professora, por chamar você de escrota. Foi assim, foi lindo, na verdade. Eu vou te falar. Você se descrota pra caralho. Mas, enfim, sempre tinha essas coisas. Eu não teria problema... Hoje em dia... Não era só no furo, né? No comédia também teve um problema. Tinha, tinha. Eu não teria problema em pedir desculpa hoje em dia, mas na época, pra mim, que eu tive que pedir esse pedido... Tive que fazer esse pedido de desculpa, foi porra. Nessa época, eu não queria fazer isso. Eu achei que eu não... Entendi. Eu não queria ter falado o que foi dito, ainda mais, né? Eu não queria, na leitura já, eu falei, não... Melhor não falar isso. Sei. Ah, não fala, fala, foda-se, eu não sei o que lá. Sei. E aí, é... Deu merda. E eu tive que, assim... Deu merda. Eu tive que pedir uma desculpa, assim, que tinha as instruções, é... Você não pode mexer a sua cara, denotando nenhuma expressão facial sarcástica. Você tem que falar exatamente o texto que tá aqui, e não pode nem adicionar nada, e tem que falar com a cara totalmente séria, e olhar... Pô, nossa, foi... Um exercício. É. Ainda bem que você fez teatro, né? É, porque eu achei que foi injusto. Entendi. Fazer, entendeu? Eu fiz só por livro de contânia, impressão. Olha só, tem uma pergunta aqui, ó, do Léo Paolec. É. Eu acho que é o nome dele mesmo. Paolec. Show. Bento. Fala. Como você começou no humor? Conta pra nós. É porque tem uma brincadeira, um podcast, que é essa pergunta chata de fazer. É, tem, né? Todo mundo faz a mesma pergunta, é essa. Mas como eu não sabia disso, eu acho que você vai ter que responder. Como eu comecei no humor, foi totalmente acaso, né? Foi na MTV. Eu tava fazendo teatro, não, fazer teatro... Certo. Você estudou teatro? É. Você fez tablado? Não fiz tablado. Você não fez tablado? Eu fiz algumas aulas só de tablado. Eu lembro que essa é a nossa piada preferida. É, mas era mentira, né? Ah, eu não sabia. Eu pensei que era sério. Era uma coisa inventada, né? Nossa, eu coloquei isso na minha biografia. Eu não fiz tablado. Eu fiz... Então, desculpa aí, pessoal. Eu escrevi uma mentira que me foi contada. Desculpa. Fiz Cal. Cal? Casa das Artes Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Ah. A Cal, lá. Era super popular pra quem... Tinha outra também que era super popular, só que eu esqueci o nome. Eram duas meio profissionalizantes, quase faculdade, assim, entendeu? Então foi essa que eu fiz, né? Exato. Era uma turma que tinha até eu, tinha um monte de gente até. Você ia falar um outro nome, pode falar. A Dani Suzuka era dessa turma também. A gente começou mais ou menos da mesma época. Aí ela foi pra Malhação. Não sei por que você tá fazendo essa cara. Cara. Tinha mais gente até. Acho que até da Dolabela passou. Tinha uma galera que passou pela turma. Da Dolabela. Não é? Na época. Ele já não gostava do João Gordo nessa época? Não, tipo... Nem sei, cara. Ele era o tipo... Cara, pelo que eu me lembro, eu era de turma adjacente, eu era da minha... Passou pela minha turma e foi pra outra turma. Soquei. Tinha uma galera que trabalhou mesmo. Sim, entendi. Bastante aí. Que passou, porque eu sou ruim de lembrar nome, né? Mas passou lá pela turma também. E por que você foi tentar o tablado também? Era um complemento? Tablado, era só assim. Eu achei que as oportunidades... Sempre quando eu ouvia sobre algum ator, ele tinha saído do tablado. Aí eu falei assim, será que eu deveria tentar fazer o tablado também? Eu tentei por um tempo, mas era muito não profissional, pelo menos na época. Era muito informal demais. Parecia que eu tava regredindo, entendeu? Soquei. Parecia meio perda de tempo na época. Entendi. Claro. Aí eu não quis... Fiz três aulas ou alguma coisa. Entendi. Não quis fazer. Ou tentei fazer antes de entrar na calma, não me lembro direito. Mas alguma das duas coisas eu só tentei. Não bateu bem. Não fiz. Soquei. Mais, entendeu? Entendi. Mais. Mas como é que você começou com humor? Ai, eu... Pô, eu montei uma peça de teatro, né? Você se viu? Porque eu me formei, aí fiquei fazendo teste, 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 anos fazendo teste. E aí pegava uma publicidade aqui, outra ali, mas não passava pra nada significativo. Fazia um pouquinho de malhação, um pouquinho de ir sendo pingado. Você fez a malhação? Fiz. Você fez a malhação? Fiz. Uma época. Foi legal pra você? É. Foi uma das... Cara, eu tava muito nervoso, né? Nervoso? É. Era um dos primeiros trabalhos. Ah, na televisão. Tinha uma puta audiência, né? É. Imagina. Todo mundo assistia na época, era a maior febre, né? É. E aí eu tava super nervoso, né? Sim. Então eu fiz tudo errado nesse dia, né? Meio... E aí uma abelha também mordeu a minha cara. Uma abelha? Eu fiquei... É, no meio da... Não. Uma pausa entre a gravação, eu fiquei com a bochecha toda inchada. Fala sério. É. E aí todo mundo ria, né? Porque eu dava o texto todo errado. Aí eu metia uns palavrões sem querer. Falava tudo errado. E era uma opressão. E tinha todas as atrizes que eu achava lindas, que eu via na TV. Eram lindas mesmo, né? Eram lindas. Eu fazia. E aí, porra, eu comecei a suar. Tanto que todo o elenco passava por mim perguntando. E aí, tá bem, cara? Você tá bem? Que é a pior merda que pode existir, né? Tá tudo bem aí, cara? Não precisa de alguma coisa. Dando a cara que você tá passando que não tá tudo bem. Eu tava, é. Um papinto, um lixo, assim, morto, cara. Mas, porra, fiz, né? E meu personagem poderia ter vingado mais, mas ele meio que... O diretor achou melhor. É, passou umas duas semanas, ele virou esquina e jamais retornou. Sem um fechamento apropriado pra esse personagem. Ele morreu? Ele se... Ele... Não foi a ver se profunda amanhã. Ele simplesmente sumiu. É, foi se meter em outras aventuras aí, né? Que não é, não é, assim... Você se anima de alguém que você... Com quem você contracenou? Eu contracenei com a Marjoristiano. Marjoristiano? Eu contracenei com uma galera lá, né? É? É, aquela também garota, mulher, né? Nana Gouveia. Nana... Nana Gouveia? Nana Gouveia? Nana Gouveia? Nana Gouveia. Como assim? Nana Gouveia trabalhando na Malhação? Não, isso foi outra coisa que eu fiz lá na Globo. O quê? Um seriado que era Faça a Sua História. Eu fiz um episódio. Ah! E aí... Eu não conhecia... Eu trabalhei com a Nana Gouveia. É. Lá na Manchete. Muito bonita. Bonita, bonita, bonita. Muito simpática também. Simpática, exata. É. Eu gostei dela. É? Quando eu conheci. Eu fui no aniversário dela uma vez. Foi no aniversário dela, né? Eu fui? Agora eu acho que ela mora lá fora, né? Eu não sei onde ela mora. Acho que ela mora nos Estados Unidos. Ah, é? Tanto que teve até uma controvérsia. Parece que ela tirou umas fotos no meio de um destroço de um furacão. Lembra? Lembra disso. E aí todo mundo caiu em cima dela. Lembro disso aí. Eu lembro disso. É verdade. Eu lembro desse detalhe. Posando e fazendo selfie. Eu falei com ela na Manchete. Foi bem louco. Mas assim... Pô, que legal então. Essa foi outra história aí. Tinha essa. Margem, Tarcísio Meira, Cláudio Havana. O Tarcísio Meira? O Tarcísão ou o Tarcísinho? O Tarcísão. Você tá brincando? É, na novela que eu fiz. Você contacinou com o Tarcísio Meira? O Tarcísio Meira. Caralho. É, foda, né? Você é louco? Mas eu vou te falar. 90% do tempo ele tava dormindo. No cena? É, e alguém cutucava ele pra ele. É mesmo? Ele acordava, dava a fala dele, voltava. Mas ele dava a fala dele. Ele dava ponto? Lilian Cabral também. Alexandre Nero. Lilian Cabral? É, Lilian Cabral. Lilian Cabral, ela é tipo... Ela tá em todas as novelas que já existiram no mundo. Eu acho que eu sei o que é o Lilian Cabral. Acho que eu sei isso. Tem a Lilian Cabral aí, Gabriel? Deixa eu ver a Lilian Cabral. Tá certo, tô errado. Ela tá em todas as novelas que já existiram. Isso acontece nunca com os férios, bicho. Aí realmente dá pra dar uma tremida, né? Porra, tá? Eu não sabia. Eu não tinha a mínima ideia do que eu tava fazendo. Eles eram legais com você, assim? Eles eram nada, assim. Eles eram profissionais. A gente chegava, esperava num lugar. Tipo aí, garoto, da sua fala. E quase nunca ouvia a minha fala. E às vezes eles me mexiam pra eu estar na marca correta. Que eu também tava meio por fora. Mas uma vez eu cheguei e falei... Ah, porra, Tarcísio Meira, o grande monstro sagrado. Monstro de edar, qualquer merda. Eu falei assim. Aí, ó. Você não lembra dela? Lógico que lembro. Eu lembro. Gata, linda. Lógico. Brilhante. Ela é talentosa. Ela tá em todas as novelas que já existiram. E o Tony Ramos, eu acho que tá em todas as novelas. Você trabalhou com o Tony Ramos? Não. Eu trabalhei. E aí eu falei, porra, monstro sagrado e tal. É? Porra, o Tarcísio Meira é foda, mano. Ele manda uns coragem. Ele tava dormindo, meio. Aí ele meio que acordou. Você falou assim, oi, tudo bem? Meu nome é Bento Ribeira. Não, eu falei, porra, só cheguei. Ele tava na cadeira, meio dormindo. Eu falei, porra, Tarcísio Meira, monstro sagrado. É, não me perturbe. É, e aí voltou, não foi nada pra ele. O que eu falei não representou nada pra ele. Entendi, que loucura. Mas eu falei isso na época. É que lembro que, assim, quando a gente fazia o furo, sempre tinha uma imagem que colocavam de você no ar. Era uma imagem... Uma imagem minha? Uma novela. Ah, sim, é. Isso, era eu casando com a Cláudia Johanna. Não, era você tomando um banho, eu acho. Isso, tomando um banho. Teve essa. Que hoje seria super criminoso, né, por sinal. Seria? É, porque eu tava tomando banho e essa mulher tava meio que olhando, me olhando nu, tomar banho, me espionando, né. Aí eu percebo que ela tá me olhando. Isso. E aí falo, opa, fulano. Ah, politicamente correto. É. Tava me olhando, eu falo, opa, você tava me olhando? Tomar banho? Ela é, tá. E aí, assim, eu te corto, né. Eu nem sei o que acontece de poeira, mas eles te cortam. Entendi. Eu acho que tem um romance meio com essa irmã. Mas você falou de uma outra coisa que você contracenou. Qual? Cláudia Johanna? Cláudia Johanna. Cláudia Johanna. Cláudia Johanna. Qual é o nome da Duma também? É tipo uma pirâmide do Egito, assim, uma coisa louca, né, bicho? Eu tremeria, eu tremeria, certamente. Eu tremeria. Ela era gente boa. É. Qual era a outra mesmo? Caramba que eu contracenei. Tá agora, tá agora na novela. Bette Cullar. Não. Bette Mendes. Não. Tá agora na novela que estão reprisando. Rainha Elizabeth. Não. Com o cara da raquete. Cara da raquete? Putz. Tom Hanks, que batia na mulher. Tom Hanks? Batia na mulher. Da Stuba. Ah, Dan Stuba. Dan Stuba. Parece o Tom Hanks que batia na esposa com a raquete. O Dan Stuba batia na esposa? É, a esposa se chama... Ou era o personagem do Dan Stuba. Ah. Polêmico, hein? Sim, é o personagem. Ah, tá. Certo. Que era a... Ah? Ai, meu Deus. Pessoal, ajuda a gente aqui. Responde pra gente aqui. Como é que é o nome dela? Não sei. Vera Fischer. Não, 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 não. Não. Linda. Que casuta. Era casada também com o diretor. Casada? Com o diretor? Aquele que foi expulso. Que foi expulso? Foi demitido. Debra Evelyn, não? Não, Debra Evelyn, não. Não. Marcos Merren? Não. Não, ela já tá com a minha idade, mais ou menos. Pera aí. Eu acho. É mais velha do que eu. Qual o diretor que foi expulso? Não sei desse estado. Foi expulso de onde? Dan Stuba. Dan Stuba é corintiano, né? Ele é corintiano. Eu achava que ele não gostava de mim. Daí, uma vez, eu tava no Twitter, assim, e alguém falou assim, é, porque você não chama tão em Stuba aqui no seu programa? Ele falou assim, ah, porque ele não gosta de mim. E ele foi lá e respondeu, não, eu gosto de você, Tandelo. E eu falei, ah, que bom. Lembrei, Helena Ranaldi. Helena Ranaldi. Lindíssima. Linda. Também. Contracenei também com a Helena Ranaldi. Era um... Exigia uma carga dramática, exigia um... Exigia um... Entrava um personagem. Eu não conseguia fazer isso direito, cara, na época. Não? Não conseguia. Ficava muito cru. Como é que você fez? Ah, eu fazia no instinto, né? E o que o diretor mandava eu fazer, sem questionar, entendeu? Não. Páginas e páginas de... Não. De textos, para decorar, aquela coisa. Não. Você já usou ponto? Não. Sabia que a Regina Duarte usa ponto? Regina Duarte? É. Acho meio desnecessário para uma novela. Ponto. O José de Abreu falou assim, é, você usa ponto na novela e tal. Foi mesmo para desmerecer ela. É. Sei lá. Às vezes você já está há tanto tempo ali fazendo, você fala, ah, foda, esse cara manda ponto aí, fala o que eu falo aí, me faz essa merda, caralho. É, porra. Mas, tipo assim, é meio... É. Ah, você consegue decorar, vai. É? Uma semana que você faça isso, você pega, como é que decora. Mas não é todo dia que você pega um monte de... Então, uma semana praticando isso, você decora, né? É? É. Cara, eu não decoro as letras da minha música, eu não consigo decorar. Para mim, a coisa mais fácil é decorar o texto, cara. É mesmo? É. Eu fui fazer cinema, tinha uma frase de cinco linhas. Eu cheguei na diretora e falei, posso improvisar? Ela assim, não, vamos fazer. Ele pegava a palavra de... O cara que escreveu esse texto, escreveu esse texto para você fazer. Vamos lá. Errei cinco vezes. Foi horrível, suava, aparecia um bacon na chapa. Até acertar a parada. E na hora que eu acerto, o cara que está fazendo a cena comigo errou. Ah, viveiro, não conseguiu. Rogério Santana. Não sei se é sério. Bento, fala do seu projeto musical. Qual é? Pica da Ilha, é isso? Não existe isso? Pica da Ilha, isso foi no podcast também. Ah, tá. Ah, mas não existe esse projeto. É, é que eu falei alguma coisa sobre o Pica da Ilha. Mas eu não me lembro em que contexto. Qual ilha? Onde eu morei, né? Você morou numa ilha? Não é. Me conta sobre isso? Não sabia disso? Porra, até na ideia. Como você morou numa ilha? Eu morei na ilha de Itaparica, na Bahia. Você morou lá? Morei na Bahia. Uau, eu não conheço Itaparica. Eu sei que é um paraíso, né? É, super. Paraíso? É, super paradisíaco. E as redondezas também, né? Tem o Morro de São Paulo, perto da Ilha de Itaparica. Já ouvi falar, esses caras todos. Já fui a Salvador, só, no máximo. É, então é 40 minutos de Salvador, de barco. De barco, uau! É, é uma ilha de pescador, né? Mas não tem lá, tipo, um resort foda? Não é isso? Não. Itaparica não tem um resort, assim? Tá, agora tem o Clube Médio lá. Clube Médio? Agora não, faz tempo. Faz o tempo, faz o tempo. Já saiu de lá? Mas tem o Clube Médio, eu lembro disso. Que era só os milionários que iam lá e tal. Não sobreviveu, não sobreviveu. Tinha uns campeonatos de tênis. É, então, tem esse lado, mas... Você morou lá? É, mas eu morei na época pré essa, isso, né? Que era mais selvagem. É, era mais... Mais legal. Era roots, é. Uau! Quanto tempo você morou lá? Uns 10 anos, né? Você tá brincando comigo? É, eu morei lá. Que boa vida. Quantos anos você tinha? De 1 até 10. Ah, você cresceu lá? Cresci, cresci lá. Minha infância foi lá. Uau! Você é baiano? Isso. Eu ia com o meu pai, ele estava escrevendo, acho, vivo o povo brasileiro mesmo. E aí ele me levava para a biblioteca da cidade, onde ele escrevia. Eu me lembro ele recebendo o primeiro computador, escrevia na máquina de escrever, depois teve um computador que era meio com aquela tela verde, sabe? Sim, sim. E aí eu ficava lá, às vezes, na biblioteca, vendo ele. Tanto que lá tem vários pontos que são homenageando meu pai, né? E tal, né? Que legal! O aniversário dele tinha a festa, porque ele é como se ele fosse o cara que saiu da ilha e deu nome também, popularizou a ilha de Itaparica, porque ele é filho da ilha de Itaparica e tal, entendeu? Lógico! E aí ele ainda é super... A biblioteca eu acho que tem o nome dele, tem a casa ainda que a gente morou lá, que é meio que atração turística. Não é propriamente uma atração turística, mas vira e mexe, a galera passa lá e aponta. João Baldo morou aqui. É, João Baldo morou aqui. Aqui nasceu o Bento Ribeiro. Não nasci lá. Nasci em Portugal. Você nasceu em Portugal? É, nasci em Portugal. Você é cidadão português? Isso, é. Nasci lá, Lisboeta, que fala Lisboeta. Você é Lisboeta? É, nasci em Lisboa. Uau! Eu sou do arte, não sei se você sabe, lá de Portugal. Tu nasceu em Portugal também? Não, não nasci em Portugal, mas meus avós, meus bisavós, meus avós nasciam em Portugal. É, eu não conheço Portugal de Eito, a única coisa foi o passaporte, né? Hoje é um bocado de porta, né? É, pra morar fora. Até pra ir pra Alemanha. É, isso, é mais fácil. Ô, se é. Puxa vida, hein? O negócio do filho também foi mais fácil, por causa dele. Olha, seu sotaque absolutamente não é baiano, seu sotaque. Eu perdi, né? Uma época. Cara, eu cristalizei esse sotaque carioca pra sempre. Eu moro aqui faz quase 20 anos, em São Paulo. Sei lá. 20 anos não, mas 10. 10 anos, eu acho. 10. Mais que 10. É, mais que 10, um pouco. Uns 13. É, talvez. Então, eu não perdi, não perco o sotaque carioca. É muito a sua cara. Ah, mas eu acho que é a fase que você realmente, você criou a sua persona, né? É, eu morei lá no Rio muito tempo, né? Você gostia? Você gostia de morar no Rio? Gostava. Você morava em que bairro lá? Leblon. Hum, ali é fino, né? É gostoso, né? Gostoso. Morar no Leblon é gostoso. Eu morei lá seis meses em Copacabana. Copacabana é mais caótico. Era meio selvagem. É, ali é mais muito selvagem. Sabe aquele Atlântico Copa, no hotel? Atlântico Copa. Esse aqui era Campos? Putz. Sabe esse aqui era Campos? Sei, é perto, é lá mais pro final, né? É perto daquele murrinho que tem assim, que sobe assim, onde morava a família do grande hotel. Tabajara? É passando Copacabana Palace. Depois do Copacabana Palace. Não é na praia não, filho. Não, é Siqueira Campos. É pra dentro. É pra dentro, mas é perto da praia, vai. Hum, uns dois quartelões. Tá pra ir andando, vai. É, eu nunca fui na praia lá no Rio, sabia? Você nunca foi na praia? Nunca fui na praia. Morei seis meses lá e nunca fui à praia. Eu gostava da praia, cara. Eu sinto falta da praia. Aqui, em São Paulo. É uma das coisas que eu sinto falta. Eu continuei indo muito, né? Rio, São Paulo. Mas aí eu parei. Sim. Continuo indo. Eu lembro disso. Eu lembro que você, eventualmente, ia pro Rio de Janeiro. Porque, pô, deve fazer uma falta mesmo. Porque é muito, passa a ser cotidiano. É que nem eu ir pedalar na Ciclo Pinheiros. É. Pro Carioca deve fazer o menor sentido. É, então, aqui o sol é estranho, né? O sol é estranho? Em São Paulo. É redondo. É estranho. Mas estranho? Em que sentido? Sei lá, ele bate, ele irradia diferente aqui. É mesmo? É. Não é a mesma coisa. Eu ficar duas horas debaixo do sol aqui, duas horas debaixo do sol no Rio. É diferente. Um asfalto realmente não é a coisa mais... Não, mas não há laje. Uma laje? Tá acompanhando Leblon com uma laje? Não, mas aqui você pode ficar, vamos, em cima de algum pedal. Vamos dizer que tem uma cobertura, uma piscininha, uma coisa que você fica ali. É agradável. Não é agradável? Eu acho que o sol, ele te deixa meio vermelho aqui. É diferente, cara. No Rio, ele te bronzeia mais o sol. Ele parece ser mais... Aqui, ele parece ser mais agressivo, doído, o sol. É mais radioativo, cara. É, mais radioativo. É, você acha? É por causa da poluição. É por causa da poluição, o cara tá falando aqui. Mas a poluição é um filtro, né? Eu não sei se isso faz sentido. Não faz menor sentido. Não faz nenhum sentido. Comprei. Você tem um fã aqui que tá realmente forçando a barra aqui. É um fã seu, o Léo Paulé aqui de novo. É ser um velho bem conhecido. E por que te chamam de bico de chaleira? Tem isso? É uma história que eu contei. Teve uma história? Uma época atrás, é. É uma boa história? É, é meio merda. É meio merda? Não sei nem por que eu contei essa história, cara. Que eu tive que jogar, é... É. Que eu jogava... O quê? Que eu meio louco, joguei whisky no... Junto com Listerine no meu... Whisky? Listerine? Não. Onde você jogou? Onde você acha? E aí... Lá? Mas por quê? Porque eu tinha uma condição que o médico falou... Ah, você tem um bico de chaleira, hein? Bico de chaleira? É. Uma pele... Assim, entendeu? No pênis! Caralho! Daí você jogou esse negócio lá pra quê? Pra tentar resolver? Não. Porque eu tava com alguma... Coelho. Entendi. Mas não foi uma boa ideia, né? Foi péssimo. Foi péssima ideia, hein? Péssima ideia. Deve ter sido péssima ideia. Ah, eu me lembro que eu quase morri. Eu acho que... Dor. É. É, né? É, uma dor horrorosa. O urologista você não passou pela sua cabeça, né? Eu fui. Você foi? E ele foi o bico de chaleira? Não. Um deles. Só um... Afinal, você foi em vários. Na minha vida, já, né? É? Não é. Muitos? Uma época. Uma época. Aquela época? É, uma época. Aquela lá? Sim, uma época. Mas foi. Acho que eu olhei o... Entendi. Catálogo inteiro. Entendi. Telefônico. Uau. Uau. São Paulo? É, em alguns lugares. já. Não é, Zé? Faz tempo isso. Entendi. As pessoas enchiam o saco. É, não foi porque, mas eu compartilhei muito, né? No começo. Ah, a gente vai contando histórias, né? Você já pensou em escrever sua autobiografia? Ah. Ainda não. Pensei até. Uma hora você vai ter que fazer isso. Autobiografia, eu acho que meio... Eu prefiro pegar uma época e detalhar. Uma época. É, não preciso... Não desde quando eu nasci, a minha vida inteira. Não? Não? Sei lá. Você pulou essa parte da minha biografia? Ah, eu... Sei lá, eu acho que eu não... Não tem, sei lá, não tem... De repente, uma menção, alguma coisa, outra. Sei. Mas não, sabe, contar cronologicamente. Ah, entendi. Desde o começo da minha vida. Ou seja, você não quer contar uma biografia. Eu acho melhor focar em... Sei lá, a minha relação familiar, a minha relação... Mas daí vem desde quando você era criança. Sim, mas não preciso... Eu posso só focar em períodos ou situações. Eu não preciso falar tudo, né? Eu acho. E também períodos desses que foram mais punks, né? Contar. Mas não tudo, né? Eu prefiro... É que não dá pra contar tudo, Bento. Nem na psicanálise, durante 30 anos, você vai conseguir contar tudo, né? E eu ainda tenho 40 anos, né? 42, né? Eu acho que é. É jovem ainda, né? Sei lá, ainda... Você escreve uma autobiografia. Você quer dizer que eu sou velho? O Jason Bieber escreveu uma. Eu sou velho? Hã? Eu sou velho, então, se quiser... Tem gente... Não, tá... Você leu a minha biografia? Você leu a minha biografia? Entender. Você leu? Não leu? Ainda não? Ainda não. Eu te dei de presente, você não leu? Desculpa. Não li ainda. Tô sendo honesto. Tá na minha lista. A necessidade machuca, às vezes, né? Às vezes você podia usar seus tempos de tablado pra me iludir um pouquinho. Ai, mas vou mentir. Você vai falar qual foi a sua parte preferida. Ah, eu ia fazer essa próxima pergunta que eu ia fazer. Então, aí você já tá experiente, né? Você ia me pegar na mentira. Quantas biografias você não leu e passou pela situação antes de mim? Eu li poucas de biografia. Eu li da Michelle Obama, por incrível. Michelle Obama? Sim. Você li a biografia da Michelle Obama? É. É uma vida interessante? Achei meio chato, né? É? Falar a verdade, né? É, Michelle Obama. Tem muito sobre o relacionamento dela com... Com o Obama, né? Ah, sim, né? O Barack. Tem a infância dela dolorida. Tem, tipo, toda a caminhada dela até, sei lá, se firmar menos do que... Mais do que a... Só a... Primeira. A primeira dama, é. É, porque é um desafio mesmo, né? E tem todas as aventuras dela. Não cristalizou muito as coisas na minha cabeça sobre a leitura, mas eu me lembro que eu tava... Eu só terminei por uma... Você quando começa um livro, você vai até o fim? A maioria das vezes eu vou, cara. Eu leio mais no... Não dói desistir no meio? Do livro? É. É. Ai, viu? Quando isso aconteceu... Já aconteceu comigo, mas... Foda é quando você desiste, eu esqueço às vezes, eu esqueço. Eu tenho que... Você começa de novo? Eu não... Não. Eu não começo de novo. Ah, tá. Eu pego do ponto... Não, eu pego do ponto que eu parei... Ah, mas você lembra? Ah, eu tento lembrar. Eu tento intuir o que tinha acontecido. antes, entendeu? Tipo série, assim, né? É, eu tava lendo muito livro de... Não autoajuda, mas... Hum. Eu tava lendo muito livro de... Não sei se é considerado autoajuda. Sei lá. Eu tava lendo um que era o... Mais esperto que o diabo, né? Uhum. Daquele... Um cara chamado Napoleon Hill. Hum. Aí tava lendo um aqui, Manual de Persuasão do FBI. Tava lendo um também, O Código da Inteligência. Daqui um cara, Augusto Cury. Você tá falando de best-seller de uma livraria, é isso? Não, Augusto... Você anotou? Você anotou? Não, eu leio aqui. Leio no iPad. Uau! Você não pega o livro? Eu não gosto de pegar livro na mão. Você tá brincando comigo? Eu não gosto de papel. Só quando é gibi. Sério? Eu não gosto de pegar no papel. Me dá agonia pegar no papel, né? É mesmo? É, a caixa. Eu tenho uma agonia horrorosa com caixa de papelão. E assim, se o meu dedo tá seco e aquela... Do livro raspa uma folha na outra, me dá uma agonia. Uau! Quando uma folha raspa, quando você tá passando a página e uma folha arrasta na outra, isso porra, né? Isso pra mim é tipo... Caralho! É igual aqueles quadros negros quando alguém passa a mão. Não, não é igual. Ou quando você abre a caixa de papelão e raspa o papelão, a aba do papelão raspa na caixa. Sim, sim. Nossa, isso pra mim também é... Uau! É tipo, é horrível. Assim, gibi eu ainda gosto, porque na maioria das vezes também os mais novos, eles tinham aquele papel mais de revista veja, sabe? Mais cochê. É, cochê. Ah, e às vezes dá. Mas eu prefiro aqui. Tanto porque aqui você pode ter 800 livros. Pode. Aqui. Não ocupa espaço. É, não tem espaço, não tem que transportar. Mas ao menos você pode perder 800 livros uma vez só, né? Como? Sei lá. Não tem como. Ô, Thandir, isso é uma conta que você cria, né? E aí no aparelho novo, você tá na nuvem, você recupera. Lógico, na nuvem, né? Ah, é. Você não perde, né? Lógico, na nuvem. Pode crer. Você não perde. Mas isso vem de muito tempo, assim, de sempre? Desde que a Apple começou a fazer o Apple Livros. Assim, não conseguir ler o livro, de pegar o livro. Porra. De sempre? Sempre. Com agonia com papel, sempre. Eu sempre tive agonia com papel. Como é que você fazia pra estudar? É, fazer... O papel do caderno é diferente. Ahn. O papel do caderno não é o mesmo papel do livro. A textura. A textura é diferente da página do caderno. O negócio é o livro. É, o negócio é a textura quando é daquele papel... Do livro. Tipicamente livro. O problema é o livro. Não é o livro em si, mas é o papel. Você sabe de tudo que eu ia chegar, né? Assim que eu não quero ler o livro, né? Mas não, eu gosto. Mas eu não gosto de pegar no livro muito. E eu acho, assim, meio... É necessário hoje em dia, né? Essa coisa das pessoas que falam que precisam pegar o livro... Eu não consigo não ler, se não for no livro, eu não consigo. Eu leio o tempo todo. O tempo todo você tá lendo? Quando eu termino um livro, eu já tenho outro, pronto. Eu gosto de intercalar um romance ou uma história... Vou ler. Olha o que eu comecei a ler. Porque dizem que é um super clássico, né? Crime e Castigo de Fiodor dos Doerentes. Uau! Uau! Isso é difícil. Você vai ler isso aí no computador? É claro. A gente já tá olhando pra essa tela o tempo inteiro. Mas é muito pequena. Mas eu, às vezes, leio no iPad também. Mas também... Não, sério, mano? Que loucura. Não, vou abrir. Essa eu não... Não consigo, mano. Eu gosto mais de ler por aqui. Eu preciso do livro. Eu preciso pegar o livro. Tem marcador do livro. Então, aqui você pode marcar também. É, imagina. Você destaca, né? E ele tem também... Você vê, automaticamente, ele tem um... Não que depois, quando você começa a ler mais, você intui, às vezes, um significado de alguma coisa que se perde, né? E aí você continua a leitura, né? Você é um leitor novo que gosta de ler com um dicionário perto, né? Mas aqui mesmo, se eu tiver alguma dúvida de compreensão, já ele é, automaticamente, ele já é um dicionário, né? Eu já posso ver aqui mesmo. Entendi. O que é que a palavra significa, talvez, entendeu? Entendi. Ou contextualizar melhor o momento. Sim. Porque você puxa nas abas anotações também dos caras. Você tinha que trocar... Seu pai escrevia livros, né? Não é. Você trocou essa ideia com ele já? Não. A gente não... Mas ele sacava que você tinha esse lance? De quê? De não gostar de livro? Cara, eu tinha um discurso assim, eu queria confrontar muito o meu pai, uma época, entendeu? Aliás, durante toda a época da vida. Só quando eu... Só quando eu tive um filho, né? Que eu consegui mais ou menos perceber... Perdoar, mais ou menos assim, né? Mas era muito conturbada a minha relação com o meu pai. Então, numa época, assim, eu queria meio que... Eu falava, tinha um discurso assim, é... Porque ele falava, não, você precisa ler. Pra saber o que você tá fazendo. Você precisa aprender. Eu falava, eu vou conseguir dinheiro sem ler nada. Você falava isso? É, eu falei, eu vou conseguir ter mais dinheiro que vocês sem ficar lendo porra nenhuma. Eu não vou ler nada. Você acha que o Seinfeld não leu? Ele falava pra mim. E eu tinha até certeza que ele provavelmente não tinha lido. Ele não era um ávido leitor, né? O Seinfeld, né? Mas eram exemplos que ele achava que iam chegar. É, né? Eu falava, é, mas eu vou... E uma época... É, eu cheguei a ter, né? Bem mais dinheiro com o meu pai, né? Mas eu não usei isso pra... Entendi. Como uma afronta pra ele. Na verdade, assim, nasceu o meu filho, né? Mas você é leitor. Ah, mas isso foi depois de velho. Antes eu lia muito de gibi. Quando nasceu o filhinho, mudou a relação, né? Aí o que aconteceu foi... Eu achei que meu filho, né? E um neto, né? Eu achei que... Que isso ia influenciar, ia... Gerar alguma válvula na cabeça do meu pai, entendeu? Sim. Tipo, pra melhor, né? É. Mas... Mas aí logo... Logo depois que meu filho nasceu, ele morreu, meu pai, né? Então não deu tempo, né? Entendi. De fazer... De ter essa... O que eu achei que... Poderia acontecer, né? E aí, eu... Passei... Sei lá... Um belo de uns dois meses, ou... Né? Alguma coisa ensaiando, né? Na minha cabeça, uma conversa que eu ia ter definitiva com o meu pai, né? Sobre... Né? Tudo, né? Sim. Sabe aquela conversa, meio que você ensaia... Que eu tenho até hoje com o meu pai, que já faleceu há mais de 20 anos. Ah, sim. Sim. Eu também não tive essa conversa. Né? E aí eu tava pra ter essa conversa. E aí eu falei, porra, vai ser amanhã. Eu falava, vai ser amanhã. E aí... Não era... Não, eu não tive coragem. Então eu adiava mais um pouco. Eu fiquei adiando algumas vezes isso. Mas isso não me deixava dormir uma época. Necessidade de... Eu não conseguia dormir. Às vezes eu acordava, puto. Falando agora, eu... E aí quando eu... Assim, quando eu falei, vai ser daqui a dois dias, vai ser no... Aí ele morreu também. E eu não consegui, tipo, tava nas vésperas de eu ter isso. Acho que não era pelo T, né? Talvez, né? Certo. Não sei. Dá pra saber, né, Bitor? Eu também não tive essa conversa. Eu queria ter tido essa conversa. Hoje eu teria uma... Eu teria uma série de pautas a discutir com o meu pai, assim. É, então... Tipo, ó, queria falar sobre isso aqui. Agora isso aqui. Agora esse negócio aqui. Explica esse negócio aqui. Mas vamos falar disso. É foda, né? E eu também não pude. Então eu fico falando com a minha cabeça também. É. Eu já... Cara, na minha cabeça eu... Eu... Perdoei, né? Eu falo hoje com o Ricken Baker, né? O Ricken Baker, meu filho. Ah, sim, o seu cachorrinho. Sim. E daí com ele eu falo bastante, assim. Daí eu tento também não repetir os erros que meu pai repetiu comigo com o Ricken Baker. Isso parece bizarro, mas a relação é essa mesmo. Cara, meu tipo de criação... Demonstrar amor e tal. Então eu tento demonstrar o máximo de amor que eu consigo, demonstrar, que eu posso demonstrar, né? Nenhum julgamento, nenhuma cobrança que eu acho que eu não deva cobrar por falta de presença mais. Mas eu tento estar presente do melhor jeito que dá, entendeu? Sim. Mas eu... Bom, existe uma distância geográfica que realmente é relevante, né? É. É difícil, mas difícil mesmo. É. Ao mesmo tempo a relação pode ser melhor azeitada com essa distância às vezes. Hum. E no futuro a gente não sabe também. É, no futuro não sabe. Sabe se eu moro lá em Zurique? Zurique? Não, é Berlim. Ah, não, é Alemanha, né? É. Ah, Berlim. Berlim. Berlim, que cidade, hein? É, demais lá. É. É, é muito, muito maneiro. Festival de Berlim. Frio, né? Mas... Ah, tudo bem, né? Eu não gosto de frio. Ah, você não gosta de frio. Itaparica, né? Tudo fica muito seco no frio, né? É? É. Tipo, ar-condicionado, eu odeio. É nada. Eu odeio ar-condicionado. Tá te incomodando? Não, esse aqui tá legal, né? Eu não gosto. Dormir com ar-condicionado. Não, eu também não durmo com ar-condicionado. Tem que lavar a mão, tem que acordar e jogar água na mão e no pé se eu durmo com ar-condicionado. É mesmo? É que fica tão seco, né? Sei. Começa a me deixar mal. E aí eu prefiro dormir, às vezes, meio suado do que com ar-condicionado seco, entendeu? Não gosto. Você veio pra São Paulo quando sentiu no MTV, é isso? É, foi. Foi a MTV que trouxe pra cá. São Paulo se tratou direitinho? São Paulo? É. É, foi legal, né? É? Aqui as coisas... A cidade, eu tô falando. A cidade. Você gostou de morar aqui? Eu não sou um explorador da cidade. Nem no Rio. Eu vivia muito em Zona Sul, né? No Rio você pedalava. Você me contou que você pedalava. Pedalei, né? Eu fiz toda a praia. Então você tinha uma relação com a cidade. Em São Paulo você tem essa relação? É verdade. Eu fiz remo. Você fez remo? No Rio eu fiz. Uau! Onde? No clube do Flamengo. Era normal uma época. É mesmo? É. Todo mundo... Que demais! Na Lagoa Rodrigo de Freitas tem vários pontos de remo, né? Que barato! Nunca consegui fazer remo. É. Uma época pra emagrecer eu fiz remo bastante tempo. Então você tinha uma relação com a cidade? É. Eu tinha, eu gostava. Você saia a pé? Sim. Você conhecia as ruas e tal. Em São Paulo você tem isso? Eu lembro de contigo, não é na MTV? A gente saia da MTV e ia naquela creperia. Lembra disso? Creperia? Ah, é. 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 Qualquer nota que ela queria perderia, né? É. Na época tava tudo bem. A gente ia lá comer, né? A gente ia lá e tal. Passava pra um pastel, tinha um negócio. Isso e tal. Isso aqui na crepe e tal. Dei assim, ô, Bento, quem no show? Não, não, não vou no show. Mas quem? Não, não, não quero ir. Não quero ir. Você ficava no apartamento, né? Cara, eu acho que eu achava que eu devia ter algum defeito, cara. Eu acho. Na época. Como assim? Sei lá. Psíquico. Ah, de não querer se relacionar com as pessoas? É, eu não, eu achava que eu devia estar quebrado por dentro, eu acho. E eu não queria interagir com ninguém. Ah, eu não saquei esse movimento, hein? É, então eu... A Calabresa não me deu uma festa de aniversário uma vez. Eu lembro, eu não tava nela. Eu não fui. Eu lembro disso aí. Foi lá na... Porque vê? Foi em Moema, eu acho. Eu não, eu não. Eu lembro disso. Foi quando eu conheci a irmã do Marcelo Adnet. A Luísa. Luísa Adnet. Gente boa. Gente boníssima. Sim. Linda também. É. É. Mas eu... Lembro disso. Sei lá, eu não... E eu falava pra Dani, Dani, vamos chamar o Bento. Ele era assim, mas o Bento não sai de casa, ele não quer sair de casa. Vamos lá. E eu assim, eu sou muito gregário, né? Eu sou exatamente o oposto. Eu quero juntar pessoas, quero gregário às pessoas, quero que as pessoas juntas. Eu acho que eu devo ter te enchido o saco pra Dedéu, né? Não, não me encheu o saco, não. Não me encheu nada o saco. Nada a ver. Vamos lá, Bento, vamos lá, Bento, vamos lá, Bento. Eu acho assim, entendeu? Porque você morava do lado do trabalho, né? É. Você ia... Você dava meio quarteirão pra chegar no trabalho. Então, assim, a sua exposição à cidade era muito pequena, né? Era nula. Você não tinha que... Eu sempre queria morar do lado de onde eu trabalhava, porque... Você fazia uma academia, alguma coisa assim? Na época, acho que não. Não, né? Só esporadicamente, por conta própria, eu fazia algum aeróbico só pra... Na sua casa. É, só pra achar que eu tô vivo ainda, mas eu não... Muito videogame. Muito. Eu lembro disso. Você tinha o Neste de videogame. Eu lembro disso. É, então, sabe? Eu achava que eu não... Que eu não... Sei lá. Eu achava que... Ninguém gostava de mim. Sei lá, eu tinha umas neuroses, assim. Eu não queria. Eu achava que as pessoas... Né? Sei lá. Eu acho que eu não... Eu achava que elas não gostavam de mim. Eu acho que eu não gostava delas também. Em retorno. Mas era uma coisa da minha cabeça, na verdade. Mas você pensa que você permanece em São Paulo. Você chegou a voltar pro Rio? Voltar pro Rio? É. A morar no Rio? Não, nunca mais. Morei lá. Quando você saiu da MTV, eu lembro que você foi pra Multishow, é isso? Fui. Fui pro Multishow. Não era no Rio isso aí? É. Mas eu ia lá, gravava. Ah, você ficou em São Paulo. Passava um período lá. São Paulo te amarrou mesmo. É, eu sentia que, sei lá, eu já tava acostumado com aquilo. Não queria voltar pro Rio. Sei lá, eu... É, acho que eu não queria voltar pra realidade que me esperava no Rio. E eu tinha que lidar com grande parte da realidade que me esperava lá. E eu queria fugir de tudo. Sentia, a fuga geográfica. É, também. E aí, eu não queria mais ir pro Rio de Janeiro. Eu preferia ficar aqui em São Paulo, porque tinha muitas coisas que eu tinha que lidar desagradáveis no Rio. E eu não queria mais ser exposto a nada. Eu falei, ó, vou ficar por aqui, meio amor. E aqui tem mais trabalho também. Sim. Eu lembro que, naquela época, vocês fizeram uma Mada Foca. Também. Fizeram uma Mada Foca. Mada Foca, cara. Eu falei assim, isso, vocês vão brilhar. Eu lembro de uma reunião na Real. Você falou assim, e aí, Tender, você quer ficar na Mada Foca? Eu falei assim, velho, eu não sabia o que fazia na Mada Foca. Não sou comodiente, não sou ator, não sei o que eu posso acrescentar. Melhor me retirar. E me retirei. Mas, assim, eu lembro que o projeto foi adiante. Foi, foi adiante. Mas tinha muito, como é que é? Tinha muito conflito interno e... Criativo? Criativo também, de onde aquilo ia, quem administrava, como é que ia ser, quem tem a voz mais ativa, quem não tem. Então, acho que as pessoas também que estavam envolvidas, cada uma queria uma coisa diferente. Não tinha um alinhamento em prol de alguma coisa em comum naquele trabalho, entendeu? Então, tava tudo muito pra tudo quanto é lado e... Foi meio estranho o fim da MTV, não foi? O fim? É, foi uma coisa de agora, cara. Eu fiquei meio assim, e agora? O que vai ser? O que eu vou fazer? Porque eu sempre... Eu era a cara da MTV, sabe aquela coisa? Estava na MTV há muitos anos. E agora? A MTV acabou. E agora? A nossa nova MTV não quer saber da gente. E agora? Eu tive muita sorte, porque na sequência eu fui lá fazendo TV Cultura. Quanto tempo demorou pra você chegar no Multichão? Foi rápido, não foi? Foi rápido, foi rápido. Eu já saía fazendo algumas coisas, né? Já direto, porque... Sei lá por quê. Eu acho que tava muito... Isso era requisitado por isso. Eu tava muito... Sei lá... O FURI me devia um sucesso, Bento. Mas eu tava muito... Eu não queria fazer nada, né? Eu tava... As pessoas perguntaram, o que você quer fazer? Eu não tinha nenhuma resposta pra dar, assim. Eu tava meio... Né? Me dirije aí. É, eu tava meio louco e sem vontade de tá nada. E eu tinha muito dinheiro. Eu falei, eu não preciso mais fazer nada. Eu não vou fazer nada. Eu só vou fazer o que eu quero. Quando eu quiser. Do jeito que eu quiser. E foda-se todo mundo. E se não quiser, foda-se também. Que eu não devo nada. Ninguém vai ficar aqui mesmo. E aí, eu meio que... É uma fase que todo mundo passa. É, não foi muito legal. Mas... É, mas nunca é legal. É. Mas é uma ruptura, né? É meio que... É uma ruptura. Você tava lá estabelecido e tal. Tava na MTV. Você tinha um público ali muito forte. O programa era um sucesso. Era um sucesso, sabe disso. Então, assim. Daí tem tudo isso. Pô, acabou, acabou. E agora? E tinha um negócio também que no final eu tava me sentindo muito... Era tudo coisa da minha cabeça. Porque eu tava muito equivocada a minha cabeça. Mas eu achava que eu tava sendo menosprezado por todo mundo. Eu achava que todo mundo me via como um completo idiota. E eu não queria ver a cara de ninguém. E era meio... Essa é a minha... Meu pensamento. Eu só pensava estritamente só também. Quanto que a pessoa vai pagar. Não interessa o que que é, vai. Só o dinheiro. Quanto que dinheiro é. Ah, se for tanto de grana eu saio pra fazer isso. Entendi, entendi. Então eu não... Tinha mais... Não conseguia enxergar mais pra onde que eu ia. Foi legal no multishow? Multishow? Não, multishow não era nada. Não era nada? Não era tipo a MTV. Não. Assim, porque não era. A MTV era um prédio, né? Vamos dizer assim. Se eu gravasse no Projac, poderia existir uma sensação mais de... Como é que é gravar no Projac? Mas a gente era tipo assim... Tudo era meio terceirizado, né? E alguma empresa dessas... Produtora. É, produzia a temporada de tal programa. Então a gente ficava durante um mês ou quinze dias em algum lugar X, que não era uma casa, era um teatro, era um, sei lá, um estúdio, qualquer lugar, X, Y, gravando tal coisa durante tal período de tempo. Acabou esse período de tempo, você ia pra casa e ficava esperando ser chamado pra alguma outra com a segunda temporada, ou algum outro projeto, alguma coisa. Então eu não tinha muito uma sensação de que eu tava trabalhando num lugar. Saquei. Eu tava trabalhando num produto pro lugar, e eu era contratado no lugar, mas não tinha... Eu não via os chefes, eu não tinha uma redação, eu não chegava num lugar e... Não discutia um projeto. É, não tinha uma, sabe? Não tinha muito uma... Eu só era... Eu só obedecia. Foi legal essa época? Ah, foi nula pra mim, assim. Nula? Ah, foi muito legal, então. Foi nula, pelas coisas que eu lembro, era assim, eu só tinha que fazer o que eu tinha que... Me empurravam pra eu fazer o que eu tinha que fazer. Aham. Eu fazia mal e porcamente, muitas vezes sabotando tudo, assim, porque eu não queria estar ali, então eu tava sabotado e me comportando super mal também, porque eu não me comportava muito bem, porque eu achava que... Sei lá, eu achava que eu era... Eu tinha um delírio de grandeza, vamos dizer assim, eu acho, velho. É ego inflado, então... Eu achava que eu era sempre pra eu estar num lugar melhor do que eu tava e que eu não merecia estar fazendo qualquer coisa que eu estivesse fazendo, que tava abaixo do que eu deveria estar fazendo, então eu nunca tava satisfeito e tava também muito... Ah, passei por isso também em algumas situações, de falar, putz, cara, vocês não me merecem. É foda, né? É, mas talvez eles me merecessem até, do jeito que eu tava, talvez eles me merecessem. Vem cá, e daí, como é que pintou a história do Ben Yur? Porque você conhecia o Yuri lá da MTV, né? Conhecia, mas a gente falava muito esporádicamente. Ele fez parte de uma época do Furo. Ele foi roteirista do Furo, do Comédia, uma época e tal. É, eu lembro, mas ele saiu fora. Saiu, aí foi trabalhando de noite, foi fazer os projetos dele próprio, né? Foi ser roteirista em outras coisas aí, eu acho. Porque a rotação também lá na MTV era frenética, assim, de quem entrava e saía da produção, né? Então, tava morando ali em Pinheiros na época, ele também. E a gente às vezes se esbarrava na rua. E aí, a gente às vezes conversava. Ô, Betão, vamos fazer um negócio lá, Betão. É, que tal? Aí tava rolando os podcasts que todo mundo tava falando meio de podcast com o Joe Rogan e outras coisas. E aí, vamos começar um podcast, vamos fazer. Antes a gente já tinha tentado voltar a fazer música engraçada, música de humor, mas não rolou. Aí a gente meio que começou a conversar a partir de encontros esporádicos na rua sobre o podcast. E aí eu meio que já ia fazer com a minha ex-namorada. Tinha comprado os equipamentos pra fazer em casa, eu falei. Já tava meio enlouquecendo, né? Eu tava meio parado faz um tempasso, né? E sem fazer nada e tal. E já enlouquecendo. E aí eu falei, preciso fazer alguma coisa. Ela também, vamos fazer esse podcast e tal. Mas só que... Aí eu encontrei o Yuri coincidentemente nessa época. E aí a parada foi pra frente com ele, né? E aí... Sucesso! É, a gente tá caminhando aí, construindo uma parada, né? Eu acho que eu fui no primeiro ano. Foi. Vocês trabalhavam numa casa lá na Zona Norte. Foi muito louco. Foi muito legal. Eu achei que rolou muito bem vocês dois juntos ali. Vocês estavam funcionando muito bem. Eu falei, pô, isso eu acho que vai dar certo. De repente eu percebi que vocês estavam fazendo... Não era mais um programa só. Eram vários programas. E o canal cresceu. Cresceu e o número de seguidores ali do Instagram, do programa super alto e... Tá dando certo esse negócio. E quando eu voltei pela segunda vez, já era no estúdio e... A gente ficou, sei lá, duas horas e meia falando e... Muita, muita, muita procura. Eu falei, caramba, isso deu certo. Você já conseguiu, cara. É, a gente construiu um público, né? Fiel, assim. Acho que tá crescendo também, né? A gente pensa em... Sei lá, acho que o nosso pensamento é ter uma marca mesmo, né? Sabe? Um selo. Sabe o quê? O podcast virar um selo. É, uma produtora. Onde... Os produtos que saem dali têm um selo que vai ser esse tipo de produto com essa... Com essa vibe, né? Mas eu acho que é mais provável dar certo desse jeito do que de uma forma independente. É, mas eu acho que todo mundo foi descobrindo fazendo, cara, assim. Tipo, a gente não tinha ideia de nada, assim. A gente foi fazendo, fazendo, não totalmente preparado, né? Começou a fazer. Eu tava... Quando começou, eu tava me sentindo, ó... Um lixo. Assim. Como... Comunicador. Hum. É. Eu tinha perdido, claro. Eu não falava com outros seres humanos quase nunca. Não. Eu já saí pra entrevistar a gente. Eu ia desistir totalmente. Eu ia abrir um... Eu entrei numa sociedade pra abrir um estacionamento com o cara. Na verdade, eu juro. Sério, mano? Porque a galera até zoa. Não pode dizer que é estacionamento. Vai fazer um seriado. Estaciona Bento. Estaciona Bento. Fui, visitei o local. Você ia comprar um estacionamento? Não, a gente chegou a montar tudo. As maquininhas. Você tá brincando? Ah. Uau. Tudo. Que bizarro. Eu nunca imaginei. Nem eu, nem algum amigo meu com estacionamento. Eu falei, o dinheiro tá aí, né? As pessoas precisam estacionar os carros. Não sabem onde colocar, né? É. E é caro, né? É caro. Uma hora, 15 reais. É. Né. Dois dias. Por que não foi adiante com o projeto? Ah, o cara me passou a perna, cara. Ele te passou a perna? Maldito. Sabe o nome dele? Tem o endereço? Aperta isso aí. Vamos atrás desse cara. Mas deixa rolar, vai. Deixa rolar? É, as coisas, você não precisa... É, né? Se você achar que você precisa ir numa vingança contra alguém, esquece isso. Mas que canalha? A gente passou a perna. É. Que desgraçado. Muita gente me passou a perna. Desgraçado. Que horrível. Se aproveitavam da minha bondade, né? Ainda bem que você montou bem, Yuri, e aí sim, a coisa tá caminhando. A mediotice, na verdade, não vai falar. Não. É. Não, não é isso. É. Eu não tenho tino comercial algum, entendeu? Então, assim, eu sei que eu tô metido em alguns negócios e assim, eu sou facilmente ludibriável. É, então. Mas aí, é o meu jeitão. Não, eu não vou conseguir mudar isso, entendeu? Tu consegue, cara. Não, eu tenho que estar bem acompanhado, só isso. É, também. Mas dá pra... Demora às vezes. Dá pra gente, sim, se... Era o caso do estacionamento, mandou uma pergunta, mas eu não vou fazer. Saquei. Então, mais pouco. Chama Félix, né? É? Félix? Não. Não. Félix? Eu pensei, talvez, que tu Félix. Ah, sou o Félix. Por causa do estacionamento. Deve ser uma piada. Me diga uma coisa. É. Planos pro futuro? Planos? É. Eu só segui mesmo. Podcast, stand-up que eu tô fazendo. O stand-up com o Ronald Rios? É. Uau! Inusitado. Nunca imaginei. Porque, assim, eu nunca sabia que você fazia stand-up. Eu não sabia disso. Eu não fazia. Então, porque na época eu lembro que a Dani me chamou pro stand-up. O Paulinho me chamou pro stand-up. O Capela me chamou pro stand-up. Todo mundo fazia stand-up. Você não fazia stand-up. Eu falei, o Bento não fazia stand-up. É. De repente, pá! E aí? Tá curtindo essa parada? Curtindo. Curtindo. É bacana, né? Você prepara o material? Preparo. Você faz que nem o Seinfeld e fala o que faz? Como é que é? Você escreve no material? Escreva, escreva. E aí você fica no espelho, tipo assim. Não, não. Essa piada. Você faz o quê? Mas eu passo na minha cabeça, né? É. Às vezes, no começo, eu passava falando em voz alta, mas eu parei de fazer isso um pouco. E você faz um roteirinho na sua cabeça? Não, eu escrevo mesmo. Como é que você faz? Como é que você faz? Eu escrevo. Conta pra gente. Eu estava procurando aqui pra ver. Você tem um roteiro aí? Ah, notas, né? Notas. Eu vou anotando no próprio celular. Ideias, pá! É. Eu anoto mesmo com... Como é que é? Com lápis mesmo, né? Entendi. Lápis assim. Ahn. Porque eu escrevo no iPad, né? Com lápis, entendeu? Com lápis eletrônico. Você não ia pegar um bloquinho, né? Você não ia pegar o bloquinho. Ah, eu tinha feito aqui. O que é que eu tenho? Você pega uma ideia. E a partir dessa ideia, você vai construir uma história de quantos minutos? Cara, eu construo uma história... Eu faço sequências principais. Eu abro falando um pouco de droga. Ah. E aí, ó... Conto um pouco de namorada. Namorada que era prostituta. Ah. E aí eu finalizo com umas coisas... Uma história do Faustão. Com o negócio do TDAH. Ah, mas dentro desse esquema eu mudo coisas, né? Se tem um assunto que tá mais em pauta na semana, eu tento, sei lá, usar um pouco desse assunto, entendeu? Tipo Larissa Manoela. Eu vou escrevendo assim, ó. Tá vendo? Uau! Olha só! E aí eu... Você desenha! É, aqui eu faço uns desenhos. Você faz uns desenhos? Não, mas só quando eu tô sem ideia eu começo a rabiscar aqui. Caramba, bicho! Aí eu vou escrevendo assim... E se escreve no iPad? É. Eu vou escrevendo com uma caneta de iPad. Um caderninho universitário não rola? Não, esse caderno... Não, né? Não... Mas não... Por que? É mais fácil você concentrar tudo num único lugar, né? É? É. Entendi. Eu não vou esquecer, né? Tá, daí você escreve o negócio, daí você mentaliza tudo aquilo pra fazer na hora ou você fica com um roteirinho assim? Não, eu não gosto de levar, né? As pessoas levam o caderno, né? Mas eu tento memorizar as sessões, né? Primeira sessão, aí segunda sessão, terceira sessão, né? Em três sessões, que aí dá... Que genial, bicho! Dezessete, dezoito minutos, às vezes quinze... Dezoito minutos contando uma historinha. Não uma. Intercalando historinhas. É, intercalando algumas coisas, né? Uau! E algumas piadas que estão, tipo, rolando, né? Com assuntos que estão rolando, tipo Larissa Manoela, sei lá. Qual que é a Larissa Manoela? Hã? O que tem a Larissa Manoela? Porque os pais queriam controlar o dinheiro dela, não lembra? Ah, Larissa Manoela, ah, sim! Elas não tinham dinheiro pra comprar o milho e não sei o que lá, uma palhaçada dessa. Sim, é uma história estranha mesmo, é. Ah, ia... Entendi. É. Uau! E tá dando certo? Tá curtindo? Tá, galera, a gente tá enchendo até os lugares, né? Tá ganhando dinheiro? Não se ganha muito dinheiro. Não. Só se você faz um lugar maior, né? Mas se você tivesse clubes de comédia, é muito pouco, né? Sei, é tipo uma banda de rock. Ah, clube de comédia cabe 50 pessoas, 60. Sim. E o estabelecimento leva 50% do lucro, quer dizer. Pô, de ser sempre assim, é tipo uma banda de rock, né? Mesmo que a gente lote o lugar, eu... Entendi. Não é... Não é uma grana, né? Eu sinto, assim, que eu tô entrando no meio e construindo alguma coisa, né? É a primeira vez que você faz isso. É, não tinha... Deve ter feito umas 15 apresentações no total. Uau! 15, 16, sei lá. Alguma coisa assim. É que eu já vi várias séries na HBO de caras que... do stand-up. Tem várias séries que falam sobre o stand-up. Daí eu montei meu stand-up. Lembra? Tem umas séries aí de HBO que falam sobre isso. Eu falo, meu, é impossível. Eu nunca conseguiria, assim, porque desenvolver o material, bolar o roteirinho das histórias na cabeça e daí não perder o fio da meada da piada e... Uau! Eu acho um desafio impressionante, assim. Uau! Acho brilhante. Vai assistir lá. Eu quero muito fazer isso. Um dia. Quero muito isso. A gente viajou pra Belo Horizonte, fez um show lá. É? Foi legal? Foi, encheu, né? Você fez piada de mineiro? Não, sei. Melhor não, né? A gente faz... Eu e o Ronald, a gente fica conversando com a plateia no começo, né? Ah! E aí, dali já sai 30 minutos, 20, 25 minutos, quase 30 de material. É a melhor parte até, né? Que é mais solta, né? Daí faz os individuais. É, e aí cada um faz o seu segmento e tal. E aí a gente entra de novo no final. E só arremata e vaza. Entendi. Não é uma hora de espetáculo, assim. É uma hora, uma hora e pouquinho. Ó! Demais, hein, bicho? Eu já prometi pro Ronald que ia várias vezes, mas nunca dá certo, não sei. Vai dar certo. Eu quero vê-los. É, seria legal, né? Eu acho, né? Eu vou ser usado como objeto? Não. Eu não sei. Eu tô aprendendo a fazer. Mexer com a plateia, né? Você mexe com a plateia? Tem que, né? Tem que? Não é perigoso. Não é perigoso. Não é perigoso? É, mas depois você acostuma, né? É? É, porque no palco, né? As pessoas já estão intimidadas por alguém que tá ali no palco chegando. Tem o microfone. Tem o microfone. A luz tá nela. É, assim, transparecer autoconfiança é, vamos dizer que 75% da alma do negócio, eu acho, Isso é ok. E não transmitir dúvida, né? Entendi. E nem titubear, né? Eu acho que já é. Você enxerga as pessoas na plateia? Às vezes. Geralmente tem a luz contra, ajuda, né? O melhor é tentar enxergar as pessoas, eu acho. Ah, tá, tá. Mais. Às vezes é difícil. Reações e tal. Não, é individualmente, né? Deixar mais intimista e tal. Famar, às vezes, é com alguém. E às vezes mais. Mas antes, quando eu comecei a fazer, eu só vi uma massa mesmo. Imagino. E aí eu tentava, igual um condutor, meio daqueles de maestro, tentar, sabe, conduzir uma maçaroca de gente pra alguma coisa, entendeu? É, o pessoal que tá aqui, que de repente pode não conhecer o Ben Hur, como é que faz pra assistir? Ué, vai no YouTube, certo? É. Que você já tá no YouTube, abre outra aba. É. Vai lá, Ben Hur Podcast, já. Você vai, é Ben, é Ben, Y, U, R, Ben Hur, sem ser igual o filme. É, Ben Hur e o U, é. É, as nossas iniciais. Exatamente. Segunda? Tem a segunda, quarta e quinta. Segunda, quarta e quinta. É. Tem o Ben Hur Games também, que é um canal de videogame, que também é outro canal que tá no YouTube, que a gente faz jogando videogame. Gabriel te assiste lá. É? Assiste, é. É. Show maneiro. Viu? Que a gente vai ter um PlayStation 5 em breve. PlayStation 5? É, a gente tá com 4 agora. Mas a gente vai pegar um 5 em breve e os jogos vão, ó, pfff, tá outra, outro... Vamos experimentar os jogos mesmo, né? Você me ensina uma vez a jogar alguma coisa? Pô, se você quiser ir lá jogar também, um tipo... Eu não sei jogar. Mas não é só sobre jogar, né? Ah, não? Fica lá, conversa, pera lá. Entendi. Tenta mexer no joystick um pouco. Não precisa jogar bem, né? Pode pilotar avião? Tem, tem de avião, né? A gente não tem. Já pilotou avião? Mas... Já pilotou avião? Não. Eu queria pilotar um avião. Mas fica pra um outro dia. Obrigado, Bento, por ter vindo aí. Pô, que isso. Valeu. Segurar. Quanto tempo que a gente ficou aqui? Uma hora e meia. Uma hora e meia? Uma hora e meia. Tá bom. Obrigado por você segurar. Você não saiu pra fumar? Relaxa, tudo bem. Porque... Não preciso fumar sempre, toda hora. Só queria fumar antes, né? De começar. Exatamente, exatamente. Bom, tá tudo bem. Agora a gente vai fumar um cigarrinho, então é isso? Show. E um dia a gente vai pedalar, né, Bento? Lembra dessa história? Podemos, claro. Você ia me dar uma bicicleta, não ia? Eu tinha conseguido uma bicicleta pro Bento e ele sumiu. E ele perdeu. Obrigado, Bento. Valeu. Valeu, meu velho. Até a próxima. Valeu, também. Tchau. Tchau, tchau.